Pessoal, como está para ver? Está a cantar o sol aqui dentro, não é? Está a cantar o sol aqui. Malta, é louco, é que está a ficar com vocês. E bem-vindos a mais um Vlogmas! Vlogmas, vlogmas, vlogmas! Malta, oi, bom dia, espero que seja tudo bem com vocês e bem-vindos ao Vlogmas 18. Então, espero que seja tudo bem com vocês. Entretanto, já são duas, o concerto já foi. Já acabaram os dois concertos. Já acabaram os concertos. My God, malta, foi tão bonito. Foi incrível. Estão a ver? Eu ontem chorei. De emoção mesmo, tipo, mas felicidade, estão a ver? Foi romântico. Ok, vou tirar isto. Eu estava-me a sentir arranhado do estilo, com os óculos, mas pronto. Só porque, imagina, eu estou com lentes. Não sei o que eu já disse isto, mas pronto. Faz-me alguma aflição, mas consegui. Eu vou dar-me ter álcool do sol sempre que posso. Então, olhem. Estou-me a sentir toda estilosa. Pronto. Foi tão bonito, a sério. Adorei. E, olhem. É isso. Pronto, malta, antes de mudar de roupa, queria-vos só mostrar aqui o meu outfit. Então, foi este casaco aqui. Está assim, mesmo, mesmo, muito, muito grande. Fica-se mesmo bonitinho, estão a ver? Eu gosto imenso. Este casaco aqui que é enorme. Pronto, malta, temos o casaco e depois temos uma parte que estamos mostrando melhor. Deixei-me só tirar o casaco. Isto é super pesado e super grande. E é isso. Pronto, então. O resto do outfit era esta camisa. Mesmo gira. E o vestido que já vos tinha mostrado. Com meias e uns sapatos que já vos mostro. E é isso. Pronto, basicamente os sapatos são estes. São assim com fivelas e tacão. São giros. And that's it. Tchau. 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 Sous-titrage ST' 501 Música Música Until then, we'll have to muddle through somehow So have yourself a merry little Christmas Música Posso fazer um meme? Pode, porque é isso mesmo? Amo-te Cristina Estou em cima nesta laranjeira para dizer que te amo Não sei mais Amo-te Cristina Malta, oi Esta é a Ana E esta é a Ana Podem vir ao lado Olá Pode vir para aqui também Olá Estamos aqui a fazer uma cena de arrumar caixas e assim com comida Eu acho isto é depois para levar com a munição da Guiné Ah Acho que é isso Pronto e olhem É isso Básicamente Vamos mostrar o resultado final Malta, então este é o resultado final Basicamente Isto está tudo organizado em secções Pronto Por exemplo isto aqui é salsicha Isto é óleo Aquilo é massa Esparguete Pronto Tem muitas secções Isto estava um bocado caótico Mas conseguimos pôr tudo direitinho Em não muito tempo E pronto Vou-vos agora mostrar assim o resultado final Como é um bom homem Vá lá Isto só começou a gravar Ah, ok Ah, eu não vi Aí aceito Malta, estamos a ir a pé Vai ser atropelada Ai, gado, é tão bom de carro Isto está em obras e quer fazer Tentar não ser atropelada Ana, 18 Olá Eu sei lá, eu sei lá, eu sei que em português é andines agora, de resto eu não faço ideia. Eu acho que é aqui nesta rua que eu tenho que ir para mim, calma, isto é que rua mesmo. Eu tenho que ir para aquela. Opa, peraí. Ok, let's go. Ai, o meu cabelo está muito estragado, está mesmo assim. Vai, o meu carro está aqui. Então, malta, isto é bolinhesa vegan, como sempre. Isto tem tão bons pets. Com orégonos e that's it, vou comer. Malta, então uma ceia vegan com bolacha de maria e leite vegan com chocolate. Aparentemente as bolachas não são vegan, mas pronto, são bolacha de maria. Mas pronto, olhinho, é isso. Pronto, malta, então vamos abrir aqui o dia 18 do advento. My god, só faltam 7 dias para o dia de natal. Exato. Veja, uma semana é dia natal, portanto para ano 8 faltam 6 dias também. Uh, isto parece ser tipo um elfo com um barreto, não sei. Ah, isto é um sino. Ya, eu a dizer que era um elfo com um barreto, errei completamente, mas está bem. Isto é um sino, pronto. Está bonitinho, vou comer. Obrigado.